Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time, wherever you're with me. Let's take it slow. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vim fazer um vídeo aqui direto da minha loja, Suzana Mó, da minha loja física. E venho apresentar pra vocês as peças em viscose. Os modelos curtos, eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Qualquer um desses modelos curtos fica de apenas 20 reais. Mas antes disso eu vou deixar o contato, gente, aparecendo aí. Esse número aí, vocês vão falar ou comigo ou com minha esposa, aí os dois WhatsApp da gente, de atendimento. Atendimento de terça a sexta, porque no sábado, domingo, final de semana, a gente tá separando mercadoria. E na segunda-feira, já de madrugada, a gente já tá na feira. A gente já começa aí no domingo, resolver algumas coisas na feira. E na segunda a gente tá o dia todo na feira. Viu, pessoal? É o atendimento, por isso que é de terça a sexta. Então, vamos conhecer aqui os vestidinhos, o macaquinho que a gente tem. Esse daqui tem um elástico na cintura. Eles são tamanho único, que veste até o 42. Esse curtinho de elástico na cintura fica de 20 reais. Qualquer peça curta, de 20 reais. Tem o macaquito, ó, de elásticozinho, ó. É um viscose bom, viu, gente? Não encolhe. Não é aquele viscose fraco, viu? Esse daqui, ó. Esse, que é conhecido como passafita curto, 20 reais também. E tem várias cores, viu, gente? Olha aqui o tamanho dele pra vocês verem. Ele é um tamanho único, que veste até o 42. Esse daqui é um vestido soltinho de manga. Ele tem essa tirinha aqui, deixa eu mostrar pra vocês, que é opcional, né? Tanto vocês podem usar com a tirinha, ou ele assim, soltinho, ó. Ele é larguinho, assim. E tem a saia longa, gente, também, ó. Que fica de 20 reais. Qualquer peça dessas curtas, fica de apenas 20 reais. Aí tem várias cores, viu, gente? A saia tem essa parte aqui, ó, de elastec. Ó, ela é larguinha, vocês estão vendo, né? E tem esse também, ó. Esse daqui que tem a tirinha opcional, feito esse de manga que eu mostrei. E tem o conjuntinho também, gente. Tanto a saia longa, como o conjuntinho é novidade. Esses aqui são peças novas que a gente trouxe. O conjuntinho agora pra o verão, sai bastante. E apenas 20 reais, o shortinho, veste até o 42. Esses manequins daqui, gente, é um manequim maiorzinho do que esses aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Que ele também veste esse manequim mais bombadinho. E veste até o 42, esse. E tem o cigano também. Que é o ombro a ombro. Que também vem com a tirinha opcional. Ele é soltinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, é opcional. Ele é larguinho. E fica de apenas 20 reais qualquer peça dessa de viscose. Gente, uma dúvida que vocês têm muito. Se os vestidos são forrados. Gente, ele não é forrado. Mas ele é um viscose encorpadinho. Então, é opcional. Eu indico vestir com shortinho, por baixo, né? Porque, assim, são peças bem verão. Então, assim, não tem necessidade de ser forrados, né? São peças de praia. Ou pra você usar no dia a dia. Final de semana. São peças arrumadinhas. Que dá pra você colocar uma rasteirinha. Por exemplo, com essa sainha. Fica arrumada. Uma plataforma. Qualquer um desses vestidinhos com rasteirinha. Com tênis. Vai combinar com tudo. Os macaquitos da mesma forma. Viu, pessoal? E temos, gente. O macaquito regata também. Que ele é todo soltinho. Ele veste até um tamanho 44. Olha, gente. O tamanho dele. Ele tá vestido num manequim. Esses manequim mais bombadinho. E ele veste tranquilo. O tamanho 44. Ele tem a cordinha aqui pra ajustar a cintura. Ele é folgadinho. E ele veste o tamanho 44. Esse daqui. Dependendo da pessoa também, né? Mas ele veste sim o 44. Ele fica de 20 reais também. Porque ele é incluído das peças curtas. Feito eu falei a vocês. As peças curtas são todas de 20 reais. Olha, gente. Também temos as peças longas. Os vestidos longos. Que vai ter com alcinha e com manguinha. Aí vai ter vários modelinhos. Tem esse daqui. Que é o de manga elástica. Tem a manguinha. Aí ele pode ser usado assim. Ou pode ser usado ombro a ombro também. Ele tem o elastec na cintura. É tamanho único. Todos eles são tamanho único. Que vai vestir até o 42. Dependendo. Veste uma pessoa que usa 44. Isso aí vai depender muito. Já chegou cliente aqui na loja. Que usa tamanho 44. E vestiu. Vestido aqui aí. Deu super certo. Ok? São larguinho. Aí temos esse modelinho. Que regula aqui também. Tem a cordinha do próprio tecido. Que regula aqui. Todos esses aqui. Longos. Fica de apenas 25 reais. As peças curtas que eu mostrei. Fica de 20. E essas peças longas. Todos eles a 25 reais, pessoal. Aí tem várias cores. Toda semana a gente pega isso depois diferente. Então agora tá na moda do tie-dye. Aí sempre vem estampas misturadas assim com tie-dye. Vem as florais, né? E lembrando que eles não são forrados. Viu, pessoal? São viscosos encorpados. Ele não precisa de forro. Porque são... Vem verão esses vestidos. Esse daqui tem o elástico na cintura. Esses aqui. Esses modelinhos. Já esse aqui é todo soltinho. Todo folgadinho. Aí muita gente pede esse daqui também pra gravidinhas. Dá super certo. Porque o elástico dele é confortável. Não machuca a barriga. Esses aqui. 25 reais. As peças longas. E lembrando, gente, que a gente envia pra todo o Brasil. Tanto nas excursões, como a gente envia também pelo correio. A partir de 10 peças. Gente, todo mundo dizendo aí. Ah, os correios pararam. Tá em greve. Tá funcionando normal. CEDEX e PAC. A gente tem enviado. E tá dando super certo. Não parou. O correio, a parte que entraram em greve. Foi negócio de carteira. Ou esses outros trabalhos aí do correio. Pra entrega, tá tudo funcionando. Então, a partir de 10 peças. A gente entrega também nas excursões. Na feira. E querendo também pegar a mercadoria aqui no Caruaru. A gente combina também. Leva no centro. A partir de 10 peças. Ou na feira mesmo. Durante a semana. Viu, pessoal? Então, todas as peças longas. Fica de 25 reais. Esses modelinhos. Agora, eu vou mostrar pra vocês. As tixantes. Olha, gente. Também temos as tixantes. Lembrando que eu tenho box na feira da Sulanca também. Pra quem não me conhece, né? Eu me chamo Suzana Figeni. Olha a hora que eu vim me apresentar. E a gente também tem box lá no setor fundar. Tanto a gente leva os vestidos. Eu tô levando as tixantes também. As tixantes fica de apenas 15 reais. Tamanho PMG. Essa daqui que eu peguei, né? É o tamanho P. Aí, tem vários desenhos. Toda semana também chega desenhos diferentes. E elas têm o brilho, ó. Com estraço. É algodão com elastano. Tem várias. Com vários desenhos. Cada uma linda, gente. Ó. Vende bastante. É uma malha muito boa. Mostra aqui, Gustavo. Eu tô com um aqui, gente. Que faz é tempo. Ele até falou. Tu já apareceu em outros vídeos. Essa daqui foi uma das primeiras que eu peguei, ó. Do mesmo jeito. Não fica com bolinha. Não fica feia. Porque, assim, tem blusinha que a gente compra que fica com aparência feia ao decorrer do tempo, né? E elas não mudam. Elas ficam do mesmo jeitinho. A gente vai lavando, vai usando e elas continuam do mesmo jeito. Essa daqui é o tamanho G, gente. Olha. Tamanho G. É algodão com elastano. Ela estica, ó. Ela estica e volta. Ela não fica feia, não. Quando estica. Olha, gente. Que linda. Cheia de estraço. Como vocês podem ver. Tamanho PMG. E apenas 15 reais. Olha, essas também. Essas que eu tô mostrando foi as que chegaram nova dessa semana, gente. Olha. Aí eu tenho, gente. Muita mercadoria pronta. Entrega. Vocês podem entrar em contato. Quando vocês entrarem em contato com a gente, vai aparecer a mensagem automática. Na mensagem automática já tem o link do nosso catálogo. Você explica lá e já vê todos os nossos catálogos, tá certo? Nos dois contatos vai ter o catálogo. Porque a gente trabalha com WhatsApp empresa. Então, tem o catálogo já pra vocês ir conferindo. Tá vendo? Gente, temos essa blusinha também que fica de 15 reais. No tamanho M, G e GG. Vai ter ela assim com esse detalhe de zíper. Como vai ter ela assim com outros detalhezinhos. Tá aqui trançada. Tem vários modelinhos. De apenas 15 reais. Aí tem ela com a manguinha caidinha. E tem ela assim também, ó. Só de alcinha. Nos tamanhos M, G e GG. Várias estampas. As estampas assim, tudo bonita. Viu, gente? A gente manda variado. As estampas tudo bonitas. São peças bem feitas. Que é escolhida por mim. Vocês sabem que eu não mando mercadoria ruim pra vocês, né? Então, são peças bem feitinhas. Vai dar uma tixinha aqui em cima, né? Vai dar uma mostradinha pra vocês. Aí também, gente, vamos ter o short em viscose. O short de viscose é do mesmo material dos vestidos. Fica de apenas 10 reais. Tamanho PMG. O shortinho de viscose. É variado aqui. Aqui tá o tamanho variado que eu trouxe pra loja. Olha o tamanho G, ó. Veste até o 42, dependendo até o 44. Também o short. PMG, várias estampas também. Apenas 10 reais o shortinho. Olha, gente. Ele aqui vestido no manequim, ó. Shortinho de apenas 10 reais. A gente vende bastante, né? E agora que vai pegar o verão é que vende mesmo esse shortinho. Tem também esse shortinho de metal a 6. Pra quem conhece esse material, sabe. É um material de ótima qualidade. Eles ficam de apenas 15 reais. Tem o bolsinho, ó. Tem o bolsinho na frente. E o tamanho deles, PMG. Esse é um tamanho G. Aí tem várias cores dele. Tá aqui no tapete. Coloquei aqui pra mostrar a vocês, ó. Muito boa essa mercadoria. De ótima qualidade esse tecidozinho, viu? Metal a ser. E tem variedade de cores também deles. E apenas 15 reais, gente. Enviamos pra todo o Brasil. Via correio. Também nas excursões, viu, pessoal? E a gente também vende presencial na feira Setor Fundar. Que eu vou estar deixando também o endereço aí pra vocês. Na descrição. E abaixo aí no vídeo. Passando pra vocês também. Olha, gente. Também temos esse short aqui. De brinco lycra. Esse daqui é o pedal mais compridinho, né? Esse daqui tem do tamanho 40 até o 44, viu, gente? Esse aqui, eles são bem grandinhos, né? É bem compridinho. Aí tem várias cores também. E temos o meia-coxa também, ó. Do 36 até o 44. O meia-coxa. Aí tem várias cores também. E ele tem uma lycrazinha, viu? É brinco lycra. Esse daqui. Olha o tamanho 44 aqui. Eles vestem super bem. É bem vendável também, ó. E eles assim, coloridos. Sempre coloridos. E apenas 15 reais, viu, pessoal? Esse shortinho aqui. Bem baratinho. E tem esses... Tem eles também em estilo jeans também, ó. Esse material também. 15 reais também. Olha aqui também, ó. 44, ó. Pra vocês verem bem grandinho ele. E ele tem a amarraçãozinha. Ó. Temos os bores sublimados também, de suplex. Gente, tem vários modelinhos também. Tem eles assim, ó. Tem eles aqui, ó. Desse modelinho também. E tem outros modelos estilo regatinha. Olha, gente. Esse daqui, estilo regata, né? Ele liso também. Tem vários modelinhos. Esse aqui, com ombro só. Ó. Várias estampas deles. E também vai ter eles lisos também. Do jeito. Muito liso, sublimado. Tem eles com manguinha. Tem vários estilos. Vocês entrando em contato, vocês vão conferir tudo lá no nosso catálogo, viu, pessoal? Olha, gente. Também temos a parte masculina que eu vim mostrar pra vocês. Essas camisas. 100% algodão penteado. Fica de apenas 15 reais. Tamanho PMG. Temos vários estilos. Tem elas assim, lisa. Elas assim, nesse estilo. E eu vou mostrar assim também, ó. Tem elas desses estilos aqui também, ó. 100% algodão elas, ó. Variedade de cores. Das camisas masculinas. PMG. Apenas 15 reais. Olha o tamanho G dela. Foi aquela também que eu mostrei lá no manequim. Muito boas as camisas também. E fica de apenas 15 reais. E tem elas floral, viu, gente? Também agora pra o verão, ó. Tem elas floral também, ó. Olha como elas são grandonas, essas aqui, ó. A formada dela é grande. Olha o tamanho P. Essa daqui é uma G, ó. Olha como ela é grande. 15 reais também, as floral. Várias estampas. Só vocês entrarem em contato, gente. Que o catálogo já vai lá. Vivo, né? E a gente vai atender vocês também. Lembrando que é muita gente, viu, pessoal? Então, vocês têm um pouquinho de paciência que a gente vai atendendo na sequência. Temos as bermudas também, de fabricação própria da gente. Essas bermudas masculinas. Do 36 ao 48. Elas ficam de apenas 20 reais. A gente também tem ela no box disponível lá pra vocês. Quem vem pra feira, né? Olha elas aqui, ó. E ela é de estilo umbrinho, viu, gente? É da ômega da Paranatex. Essas bermudas. O tecido dela. Tem dois bolsos na frente, ó. Dois bolsos atrás. Embutido. Bolsos de fogo. Bem feitas, viu, gente? É fabricação própria. E tem elas lisas também. Vai ter elas lisas. E vai ter elas assim, estampadas. As bermudas. Então, pessoal, vim encerrar o vídeo aqui com o meu esposo, ele que tava gravando. Aí, estamos aqui à disposição de vocês pra atender vocês. Tanto vai atender ou eu ou ele nos dois contatos aí. A gente atende vocês. E lembrando, gente, só entre em contato quem realmente quiser comprar a mercadoria da gente. Esses contatos aí é só pras vendas da mercadoria da gente. A gente não faz indicação de fornecedor. A indicação dos fornecedores são nos vídeos que eu posto. Lá tá o contato deles. Aí, vocês entram em contato com eles lá. Tá certo, pessoal? Pra facilitar o nosso atendimento aqui. E, feito eu falei, né? Entregamos pra todo o Brasil. Via correio, excursão. E também, gente, vocês querem a gente fazer a entrega também. Ou pra vocês pegarem lá no box da gente na segunda-feira. Ou também, durante a semana, a gente leva também no centro, né? Aqui de Caruaru. Fica a critério de vocês também. Só entrar em contato que a gente vai explicar melhor nossos atendimentos. Tá certo, pessoal? É o próximo, pessoal. Aí vocês entram em contato com a gente. E a gente estamos aí pra fornecer mercadoria pra vocês. E o próximo vídeo vai ser as peças infantis, gente. Que não dá pra gravar aqui, senão vai ficar enorme esse vídeo, viu? Até o próximo, se Deus quiser. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho